Atletico pela direita, recolheu Lúcio Gonzalez, faz bom lançamento pro Cirilo, pé direito cruzou na boca do gol, espalmas no Cesar, sobrou, é agora, Lodi peca outro, vai fazer o dele no meio, salva a zaga, sobrou, Lodi bateu, é Red! Gol! O Brunegro! Lodi, 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 ele é bom, bom, bom de bola, Lodi marca pro furacão, ele tentou duas vezes na primeira com o que é pé bom, que é o canhoto, explodiu na zaga, na segunda com o direito, também vale no canto direito, A bola beija o poste, sai do goleiro do Cesar, estufa as redes do Fluminense, dá-lhe furacão, é o furacão das Américas, perde o caldeirão, Lodi, sai na frente o furacão na arena, sai na frente na semifinal da Sul-Americana, dá um passo importante o furacão em cima do Fluminense, Lodi, garoto bom de bola, camisa 6 brilhando, explode a torcida, da rubro negra, ferve o caldeirão, Renan Lodi na marca de 19, 19 de bola rolando, sai na frente o Atlético Lodi escreve no placar do Joaquim Américo, Atlético 1, Fluminense 0, e nessa o Júlio Cesar não viu nada. Ligão fez o corte, a bala sobrou com o Thiago Eleno, fez o corte bem esquisito, Thiago Eleno, balançou na bola, sobe o Erington na primeira falha, na segunda tentou, usou o corpo, ganhou, deu toque a frente, abriu pela ponta esquerda, solta a bola, Bruno Guimarães faz a finda, dominou, armou pela ponta esquerda, com Lodi, vem cruzamento pra área, Lodi, se o superou agora pra fazer, Erington na cabeça, Rony, é rede! Gol! 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 Rubro Negro! Gol! Rony! 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 Rony marca de cabeça! Ele entra pra resolver! Jogada perfeita pela Canhota, Lodi! Ele espera pra fazer o cruzamento! Cruza com perfeição! Foi um passe do lado, na cabeça de Rony, que entra na segunda trave por trás dos zagueiros, tira do goleiro Júlio César, estufa Zedis, o Fluminense, amplia a vantagem do furacão, mais um passe importante para chegar a final da Copa Sul-Americana. Rony de cabeça, Rony marca, Rony entra para resolver, ele entra no segundo tempo, ele marca o gol que pode definir uma vantagem muito melhor para o Atlético, Rony, camisa 9 brilhando, na marca de 32, 32 de bola rolando no segundo tempo, Rony esgreve no placar na Arena. Atlético 2, Fluminense 0 e nessa o goleirão Júlio César não viu nada.